Gente, eu trago pra vocês neste vídeo uma das lições mais lindas que aprendi nesses últimos anos. E para dar início a esta lição de amor, eu gostaria de dizer que se alguém com síndrome de Dow cruzar o seu caminho nessa vida, aproveite a oportunidade de aprender um pouco mais com alguém cheio de sabedoria. Às vezes, nós só precisamos que o diferente nos ensine como é simples viver. Vamos contar nossa história? Vamos contar nossa história? Vamos? Vamos. Oba! Como é nossa história? Era uma vez que não me gravou. O médico disse... Raquel, vai ser o menino de 5 anos. O menino de 5 anos não, vai ser um menino. 5 anos você tem hoje. Aí eu disse, meu Deus, ele vai se chamar... Marcelio! Raquel, ele tem... Cientedão. Acredito. Ele vai vir com aquelas... Dolorinha Bebocinha. Com aquelas... Com aquele... Com aquele... Com aquele... Com aquele... Com aquele... O menino de 5 anos... Oh, ele vai ser o menino... De 5 anos... Mais... Amado, o mundo da terra... Ah, vai. Certeza. Certeza. Ele vai ensinar Pro mundo Que? Que é grometidal Não É tendrão Não tendrão Que não É doença Não é doença Que não Não pega Contagia Faz o que? Ele é o que? Não pega, faz o que? Contagia É só uma? É só uma condição genética Só E que? Só E que? E que? E que? Diagnóstico Não é destino Que só precisa de oportunidade Só Genética, entendeu? Entendeu? Tchau, Aralu A gente o que? Tchau A gente o que? Arrasou Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Nem